Então, sobre cupom, vou falar a minha experiência rapidinho. Legal, você começa a fazer. Eu acho que é esse. Olha, esse é esse. É esse daí? Não? Mas esse aqui é outro. Tem vários, né? Tem. Tá olhando as coisas ali? Que bonitinho é esse. Não é fofinho? A gente olha a flor de vários cupons. Amei. Então, cupom é o seguinte, é bom e é ruim. É bom se você realmente está precisando do produto. O ruim é que você vicia, depois você não consegue comprar sem cupom, e você acaba comprando um monte de coisa que você não precisa só para economizar, que acaba não economizando, que acaba gastando mais do que precisa, porque você não precisava comprar aquela porcaria que você não vai usar. Mas é isso que a pessoa tem que tomar cuidado, né? Por isso que eu não fui, porque vai que eu vicio, né, Paulo? Não, viciado em gastar, você já era. Mas é um bom vício, porque você pode estocar e se você não for usar, você dá para a sua família, dá para amigos. É muita gente, sabe? Passa de dente, por exemplo. Toda semana é de graça no Walgreens e na CVS. Toda semana. Pera aí, pera aí, pera aí. Toda semana passa de dente de graça. Olha a cara do Rodrigo lá. Anota aí, galera. É, e não é qualquer coisa não. É Walgreens, Optic White, tipo, é marca boa, sabe? E como que pega de graça? Por exemplo, está na promoção. Nunca você vai comprar quando o preço está, o preço original, vamos dizer, 6 dólares, preço original, certo? Vai estar na promoção na semana por 4 dólares. Agora vocês vão ter que usar a cabeça, tá bom? Então vai estar na promoção por 4 dólares e você vai comprar duas por 4. Ou seja, né? Você está gastando 4 dólares já. Mas daí a própria loja te dá um cupom de 2 dólares. Então já diminui aí 2 dólares. Para você usar na próxima compra, é isso? Esse cupom que eles dão? Não, na mesma compra. Na mesma compra? No site do Walgreens tem, no próprio aplicativo, se você baixar, tem muitos cupons lá. Muitos. Essa semana mesmo tem alguns super altos, tipo de 7 dólares e 10 dólares. Você tem que clipar o cupom antes. Clipar o cupom antes, aham. Daí você já vai para a loja preparadinha. E você, e tem quantos cupons que você pode usar por dia ou por mês? É, só dá um. Só dá um cupom. Se você tem várias contas, por exemplo, um aplicativo, a sua tia tem outro aplicativo, aí você vai pegar 3 produtos, entendeu? Agora se você só tem um aplicativo, é só um produto. Ah, você pode usar para um dos produtos. Ah, entendi. E aí você tem que ficar passando no caixa. Você para da volta. É, faz diferentes transições, sim. Mas a gente economiza, né? Quem está precisando, ajuda muito. Se você quer, não é, porque não, entendeu? Mas o caixa deixa você fazer isso? Deixa, deixa. Ela sabe tudo a carinha dela. Tá, então todos os sábados... Eu trabalhei para o Walgreens por 5 anos. Já sabe toda a dica. É. E foi lá que eu aprendi a cuponar, né? Vendo o pessoal fazendo, todo mundo fazendo, fazendo misericórdia. Porque dizem que a Flórida é bem ruim de cuponar, comparando com outros estados. No Publix, dizem que o Publix é um bom mercado para cuponar. Sim, porque, por exemplo, lá tem muitas promoções de compre um e o outro é de graça, né? Muito. Adoro. Então, se você tem cupom para o produto que você está pagando, você vai pagar muito pouco, entendeu? Porque você já está levando um de graça. Ou nada, né? Às vezes ou nada, sim. Muito legal. Eu já recebi o gift card do Publix de volta, eles me pagando para levar o produto embora. Ah, é? Uau. Porque você, que nem o produto que é buy one get one, né? Então, você compra um e ganha o outro. Se você tiver dois cupons daquele produto, você pode usar os dois cupons. Aí você vai levar o buy one get one, colocar os dois cupons, às vezes o valor que você está dando de cupom é maior do que o valor que você tem que pagar. E o Publix me deu um gift card. Tem um cara aqui que eu sigo no YouTube, ele é americano. Mas o que está com barulho? Eu estou ouvindo barulho. O que está ligado a alguma coisa de YouTube aqui? Não. Não, mas eu não estou assistindo nada. É. Só vou mostrar aqui para vocês. Não está tudo no coisa. Só para vocês terem uma noção aqui. Esse cara, ele foi no Publix, aqui, ele gastou 161 dólares e ele não pagou nada. Ele fez dinheiro. Você tem noção do que é isso? Ele mostra todos os hauls, tipo, tudo que ele compra. Olha a quantidade de coisa que ele coloca na mesa. Olha que show. E ele ganha 5 dólares do mercado para tirar tudo de lá.